Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que pago impostos hoje em dia, todos os meus impostos, até de uma caneta que eu compro eu pago imposto. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em casa, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Justificar o quê, né? Deles, né? Pelo amor de Deus, né? Que o sábado é a mãe e a gente, os irmãos, irmãos, a família, que o sofrimento é grande, o sofrimento é grande. E Thaís Bilenk, também em São Paulo. Oi, Thaís! Salve, salve, Fernando de Toledo. Thaís que voltou de merecidas férias a tempo da nossa transmissão ao vivo, na segunda-feira, para assinantes. E hoje retoma o feijão com arroz do Foro de Teresina, Thaís. Com fome de arroz e feijão aqui, vambora. Acabou a mamata. A gente se esforça pra dar um reajuste, sei que é pequeno, não vou dizer que vai acontecer. Daí vem o problema, não tem recurso. Bom, sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, vamos falar do financiamento público da cultura, ou de um nicho muito rentável da indústria cultural, que é a dita música sertaneja. Alguns dos assos desse mundo estão na Berlinda, porque vieram à tona contratos ao mesmo tempo exorbitantes e pouco transparentes, firmados entre eles e prefeituras país afora. No centro do escândalo está o cantor Gustavo Lima, com dois T's de tatu, ou de tutu, melhor. Ele teve um show cancelado na cidade de Conceição do Mato Dentro, nome apropriado porque mato também evoca dinheiro. Depois que o cachê de R$ 1,2 milhão foi questionado. O valor sairia dos recursos da compensação financeira pela exploração mineral, verba que legalmente só pode ser usada em gastos com saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Apoiador fanático de Bolsonaro, o artista também está na mira do Ministério Público por ter recebido R$ 800 mil em um evento na pequena São Luís. Não a capital do Maranhão, mas o município de Roraima, que tem 8 mil habitantes e o segundo menor PIB do estado. Na live que o Gustavo Lima fez na última segunda-feira para se explicar, sim, eu fui espiar isso daí, ele diz, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, Eu não compactuo com o dinheiro público, os meus impostos são pagos em dias, fecha aspas. Ou seja, ele sabe muito bem quanto recebe, mas não sabe o que fala. Eu não compactuo com o dinheiro público, poderia ser um bordão da era Bolsonaro. Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são, como já dizia Macunaíma. No segundo bloco, voltamos a tratar do assassinato de Genivaldo Jesus Santos, em Sergipe. Ele morreu no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, asfixiado pelo uso de gás lacrimogênio e gás pimenta, que foram lançados no compartimento pelos policiais. Após a divulgação das imagens de tortura a céu aberto, foi filmada por muita gente, a Piauí revelou que a disciplina de direitos humanos foi retirada do curso de formação da Polícia Rodoviária. O que aconteceu, portanto, não foi um acidente de trabalho, mas consequência de uma política de segurança pública truculenta, classista, racista, de uma polícia mal preparada e sem discernimento a respeito de suas reais funções. Além da violência policial, nós vamos falar de arbitrariedades recentes cometidas contra jornalistas, que é outra atração de terror em alta na era Bolsonaro. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala de eleições. Bolsonaro tem enfrentado dificuldades para formar palanques estaduais e tem que lidar com o bloqueio de recursos do orçamento, que o impede de cumprir promessas eleitorais de reajuste salarial para os servidores federais, em especial os da Polícia Rodoviária, a mesma que a gente vai tratar no segundo bloco. É isso, vem com a gente! Bom, essa história começou há algumas semanas, quando esse grande artista popular Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, disse num show em Sorriso, no Mato Grosso, que não dependia da Lei Rouanet para se apresentar, que o cachê deles era pago pelo povo. Isso levou uma série de pessoas nas redes sociais a começarem a pesquisar como recebiam, de onde vinha o cachê dessas figuras, que tanto edificam a cultura nacional. E daí, além dos valores exorbitantes, o repasse desse dinheiro é pouco transparente e sai direto dos cofres de cidades que não têm nem orçamento para se darem a esse luxo, certo? Enfim, já é um capítulo da disputa eleitoral, da eleição, isso tem uma interface política evidente, mas existe um problema aí, de fato, da malversação do dinheiro público, para falar ao mínimo. Sim, Fernando, exatamente. Esse Zé Neto foi falar da Anitta, uma crítica bastante confusa, né? Misturando a tatuagem dela no bumbum com a Lei Rouanet, querendo dizer que, diferentemente dela, ele não mamava na teta do governo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. Falou isso de cima do palco em sorriso, como você notou, mas ele só não contou que ele estava ganhando 400 mil reais da prefeitura, do dinheiro público, para estar lá. Isso quem revelou foi o jornalista Demetrio Vecchioli, na rede social. Isso já tem algumas semanas e, em seguida, o Gustavo Lima saiu em defesa do Zé Neto. O Gustavo Lima é considerado o embaixador do amor, o mais bolsonarista dos sertanejos, ou talvez aquele com mais visibilidade e com os maiores cachês. O que essa história fez foi escancarar o que o Bolsonaro e o bolsonarismo faz, que é criticar nos outros, nos oponentes, o que ele faz de maneira muito pior. E por que é muito pior? Porque o governo Bolsonaro praticamente desmontou toda a estrutura sólida com muita transparência e critérios técnicos da Lei Rouanet, com o discurso de acabar com a mamata dos artistas. Mas esses contratos com as prefeituras permitem uma mamata que a Rouanet jamais permitiria, porque depende da vontade do prefeito. E tem uma prefeita na Bahia, que o Estadão revelou ontem, que vai fazer um show com o cachê milionário do Gustavo Lima porque era um sonho ouvi-lo tocar. E está levando ele para o interior da Bahia para isso. Então é a tal da guerra cultural olavista. Se ela existe, ela é bancada com dinheiro público. Os problemas dessa história começam com o fato de ser impossível contabilizar onde esses artistas todos tocam e por quanto. Só por alto eu, fazendo uma contagem, contei cinco milhões neste ano de cachê para o Gustavo Lima tocar País Adentro, sem contar toda a estrutura que esses shows demandam, né? De palco, logística, segurança, mídia, enfim. E você citou o caso de São Luís, em Roraima? E lembrando que o Ministério Público não está investigando só essa contratação, mas está investigando também em Conceição do Mato Dentro, em Minas, e também em Magé, no Rio de Janeiro. Um milhão ele teria recebido, né? Cachês dele, eu vi variarem de 700 mil a um milhão e duzentos. Não tem critério, obviamente. E é isso. Parecido com o nosso aqui do fórum. Parecido com a gente. O nosso varia de 700 mil a um milhão e duzentos, né, Zé? Não, é um milhão e novecentos. Depois eu explico o porquê. Tá certo. Enfim, esse prefeito de São Luís, de Roraima, James Batista, é afilhado, aliadíssimo, do Romero Jucá, que é bolsonarista em Brasília, todo mundo sabe. Então, é tudo muito mal parado, muito mal explicado. Eu contei também um show que o Gustavo Lima foi contratado para fazer em Maceió, cujo prefeito JHC é bolsonarista, apesar de ser do PSB. Contratou o Gustavo Lima por 800 mil para tocar no São João. O Ministério Público está implorando para cancelar o show por causa das chuvas, que já mataram mais de 120 pessoas em Recife e em Alagoas. As enchentes também estão prejudicando toda a população, mas a Prefeitura, por enquanto, quer manter o show. E aí tem uma lista enorme de pessoas, né? Tem, por exemplo, o Wesley Safadão, que também toca pelo país inteiro e vai deixando rastros de investigação e problemas com o uso do dinheiro público. E até o seu amigo Tiaguinho, Fernando, que está sendo contratado para tocar lá no São João de Maceió, mas o cachê dele é bem mais baixo, é 300 mil reais. Ele não chega perto do Gustavo Lima. Tiaguinho com um T só, porque tem um T só. Tem um T só, exatamente. Enfim, escancarou essa contradição dos bolsonaristas que sobem no palco para falar mal do comunismo. Gustavo Lima fala mal de comunismo, defende Pátria e Família, posa com a Polícia Militar, faz campanha para o Bolsonaro e eles criticam, né? O Bolsonaro entrou no TSE para proibir o Lollapalooza porque os artistas estavam fazendo o L com as mãos e eles estão fazendo a mesma coisa do outro lado. E o Lula, na quarta-feira, estava no Rio Grande do Sul num evento, já quis entrar na história falando que ele tinha uma ligação antiga com o Zezé de Camargo e o Luciano, que fizeram campanha para ele e depois se tornaram bolsonaristas. Mas, como você falou, o fundo político, a disputa eleitoral em torno do apoio desses artistas é evidente. Toledo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Toledo, Fernando. Eu queria fazer a sua função aí. Então vai direto. Faz minha função que vai melhorar o programa. Eu queria dizer o seguinte. O Zé Neto criticou a Anitta, né? Porque ela se tornou um símbolo dessa campanha dos artistas contra o Bolsonaro, enfim. E a base bolsonarista tenta reagir desde o primeiro dia. Eu queria saber, Toledo, se deu certo ou se o tiro saiu pela culatra. Eu pensei que você fosse perguntar para o Toledo se ele tinha tatuagem no bumbum também. Fala, Zé. Só para você, viu, Thaís? Fica só entre nós. Aqui eu pedi esse levantamento especificamente para a Arquimedes. E assim, o Gustavo Lima, mesmo tendo dois T's, recebeu 90% de críticas nos primeiros dias de todas as manifestações no Twitter sobre ele. E depois, à medida que os bolsonaristas foram entrando, ficou um pouco menos pior, mas mesmo assim, nos últimos dois dias, está 74% contra ele e 26% a favor. Ou seja, está perdendo de goleada e não é à toa que ele até prometeu abandonar a carreira artística dele de tanta pressão e é uma promessa que eu vou cobrar dele depois. Bom, essa história é a mamata do circo sem pão. Porque o circo superfaturou a parte dele e não sobrou para o pão. Funciona mais ou menos assim. O Arthur Lira, aquele que era igual ao Baleia Rossi, o nosso dono do Arenão e dono do Brasil, ele multiplicou simplesmente por cinco o dinheiro das chamadas transferências especiais, que é uma maneira ridícula que os parlamentares resolveram chamar as doações que eles fazem do seu, do meu e do nosso para prefeitos apaniguados deles. Então, essas chamadas emendas PIX, ou emendas cheque em branco, que é o nome popular das transferências especiais, foram multiplicadas por cinco este ano pelo Arthur Lira. E aí, deputados e senadores estão usando o seu e o meu e o nosso para doar dinheiro da União para as prefeituras dos seus apaniguados. E aí, o prefeito usa esse dinheiro doado praticamente do jeito que ele bem entende, porque ninguém fiscaliza essas doações. O Tribunal de Contas da União não fiscaliza, não tem como fiscalizar. É um limbo fiscalizatório essa verba. E aí, os prefeitos gastam esse dinheiro, por exemplo, contratando shows de sertanejos famosos, como Gustavo Lima, como Zezé de Camargo e Luciano, como João Neto e Frederico, e até de cantora gospel, segundo reportagens do Estadão. O bom é que não precisa de licitação, porque, obviamente, só existe um Gustavo Lima, senão você não vai abrir uma licitação para contratar o Gustavo Lima, porque só tem um. Então tem dispensa de licitação e não tem fiscalização. E o valor, você escolhe. Tem prefeitura que paga 700 mil para o Gustavo Lima e tem prefeitura que paga 1 milhão e 900, como a prefeitura de Ituiutaba em Minas Gerais. Essa prefeitura é governada, a prefeita trabalhava no gabinete do André Janones, que é candidato a presidente da república pelo Avante. E quem mandou o dinheiro para a prefeitura foi o André Janones. Segundo o Estadão, o deputado André Janones usou essa emenda PIX para mandar 7 milhões de reais para Ituiutaba, sua cidade natal, e uma parte desse dinheiro, 1,9 milhão de reais, ou seja, 1 milhão e 900 mil reais, vão ser usados para bancar uma festa na qual o cantor Gustavo Lima e outros artistas, não apenas o Gustavo Lima, então não sabemos qual o tamanho do cachê do Gustavo nessa festa, e defende, dizendo que ele sempre vai mandar dinheiro para pagar show para a população da cidade dele. Detalhe, é a véspera da eleição o show, né? Sim, vai ser o comício de encerramento da candidatura dele de alguma maneira, mesmo que ele não esteja lá. Então, só para dar números aos bois aqui, às boiadas, este ano, doutor Arthur Lira, pactuado, para usar uma expressão do Gustavo Lima com o presidente da república, vai distribuir 3 bilhões e 300 milhões de reais através dessas emendas PICs, emendas cheque em branco para prefeituras do Brasil inteiro. E o pior, 90% dos deputados e 75% dos senadores vão usar essas emendas, ou seja, esquece, isso daí não acaba nunca mais. Detalhe, só 60% dos municípios vão receber essas emendas. Outros 40%, onde também foi feita a arrecadação desses recursos, porque é um recurso federal, não vão ver a cor do dinheiro, porque não são base eleitoral dos deputados e senadores que estão doando o seu, o meu e o nosso para o Gustavo Lima fazer o showzinho dele lá. Então, o Brasil precisa urgentemente reestatizar o Estado, precisa urgentemente desprivatizar o orçamento público, porque é isso que aconteceu. É isso. Quando essa porcaria foi criada em 2019, eram 600 milhões de reais e agora cada ano vai crescendo. Então, começou com 621 milhões em 2020, passou para 1 bilhão e 900 milhões em 2021 e já está em 3 milhões e 300 esse ano eleitoral, ano da graça da eleição. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente é 3 bilhões e 200, é menor do que o das emendas PIX. E não executa tudo. Quer dizer, o dinheiro que falta para o pão está indo para o circo, mas eu duvido que o Gustavo Lima embolse o 1 milhão e 900 mil reais do cachê dele. Claro, claro que não. Claro que não. Isso aí, estamos no terreno das suposições, mas é evidente que tem desvio de dinheiro aí. Eu não sei se tem desvio, Fernando, mas tem um monte de gente recebendo, entendeu? Vai ter um empresário, vai ter um monte de pedágio aí, entendeu? Então é um escândalo, é um escândalo de proporções, é muito mais do que dois T's, é T que não acaba mais. Em favor dessa gente, eu quero argumentar o seguinte, que eles também são austeros e economizam, porque eu fiquei vendo aquela escultura do partido do Aliança Brasil que não vingou, lembra daquela escultura dourada, etc? Sim. Feitas com cápsulas de projéteis. É, fui ver a estética do show do Gustavo Lima, o cenário e tal, e fui dar uma espiada no casamento da Carla Zambelli. É tudo o mesmo cenógrafo, foi a mesma pessoa que fez, então eles economizam também. É uma estética só esse negócio, entendeu? Vocês têm que parar de ser maledicentes, porque esse pessoal economiza. O cenógrafo é o mesmo, Zé. É esse o Brasilzão que a gente tá metido. Não, não tô maledizendo ninguém, só tô falando que tá faltando pão pro circo, só a favor do circo. Aliás, o Brasil sempre foi um circo, lá em Matão a gente diz que se cobrir vira circo, se cercar vira hospício pra virar a zona é só colocar uma luzinha vermelha no trigo. Bom, como diria o alemão lá, quando penso na palavra cultura, saco logo o meu sertanejo. É ou não é? Vai sem legenda essa, vocês pesquisem aí no Google pra entender essa frase. Quem não entendeu, vai no Google. A gente encerra assim o primeiro bloco do programa, no segundo a gente vai falar do assassinato do Genivaldo em Sergipe e de outros casos de violência policial. A gente já volta. Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site. Além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí digital. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem. No programa da semana passada nós falamos de maneira muito breve porque tinha acabado de acontecer o assassinato, a morte do Genivaldo Jesus Santos em Sergipe. Foi vítima da tortura de um grupo de policiais rodoviários da Polícia Rodoviária Federal. O caso teve muita repercussão e desdobramento, Toledo. A gente chegou a falar na live que a gente fez na segunda-feira que é fechada por assinantes da revista pela importância do assunto, pelos desdobramentos que houve e também por outros casos. Foram revelados outros casos semelhantes depois da repercussão desse assassinato. Ficou claro que a polícia faz isso como uma espécie de recurso rotineiro de abordagem das pessoas. Por onde que a gente vai começar? Pela repercussão do caso de Genivaldo ou por outros casos? Vamos começar pelo Genivaldo Jesus dos Santos porque embora a gente tenha mencionado no foro da semana passada e tenha dedicado um bom tempo a ele no foro vivo de segunda-feira, é um caso tão escandaloso, emblemático e tão importante que ele merece ser esmiuçado e voltarmos a ele porque ele teve repercussões práticas. vamos lembrar, dias antes do Genivaldo Jesus Santos ser assassinado sob tortura por policiais rodoviários federais em Sergipe, a mesma polícia rodoviária federal havia comandado junto com o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um massacre na Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro. E esse massacre tinha sido uma operação de campanha eleitoral do governador Cláudio Castro e do presidente da República Jair Bolsonaro para marcarem a sua plataforma de campanha, a sua plataforma eleitoral no Rio. Só que eles não contavam que o descalabro e o descontrole da Polícia Rodoviária Federal fosse voltar para mordê-los na bunda dois dias depois. O assassinato do Genivaldo sob tortura gravado foi a pior lavada que o Bolsonaro já tomou nas redes sociais. 95,5% das manifestações sobre o assunto nos dias 25 e 26 de maio segundo o levantamento da Arquimédios foram contra a Polícia Rodoviária Federal, contra a Câmara de Gás e por tabela contra Jair Bolsonaro. Isso pegou tão fundo para o Bolsonaro que ele parou até de usar a Polícia Rodoviária Federal como escolta e guarda pretoriana nas suas motossiatas segundo apurou o repórter Alain de Abreu. Já foram duas motossiatas na de Goiás e na de Minas Gerais em que a Polícia Rodoviária Federal não deu as caras coincidentemente logo depois da Câmara de Gás e morte do Genivaldo Jesus dos Santos. Ou seja, Jesus e Santos atrapalharam demais a vida de Messias porque o discurso que ele estava conseguindo ressuscitar de bandido bom e bandido morto foi pelos ares junto com a fumaça e o gás de pimenta da Polícia Rodoviária Federal. Ele não pode mais pelo menos por enquanto usar esse recurso de campanha às custas de matança. O problema é que a gente sabe que essa cultura de polícia fazendo o que quer ou cumprindo ordens para torturar espancar e matar não para na Polícia Rodoviária Federal. ela desce até as guardas metropolitanas passando por todas as outras polícias algumas mais outras menos. Então, infelizmente Jesus dos Santos não vai conseguir operar um milagre de acabar com esse morticínio. Mas, pelo menos, evitou nesse momento que dois políticos oportunistas usassem a morte de outras pessoas como plataforma de campanha. Thaís, o fato é que a polícia rodoviária entrou na pauta do país, né? E ela tem uma importância maior do que estava sendo vista pela imprensa pelo menos. E também a Folha de São Paulo revelou nessa semana que dois dias antes do assassinato do Genivaldo dois dos três policiais que estavam na abordagem dele também fizeram uma abordagem abusiva segundo os relatos contra outros dois homens lá em Sergipe. Tem uma coincidência assim, meio macabra na minha opinião que o Bolsonaro teve na mesma BR-101 em Sergipe onde o Genivaldo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal para inaugurar um trecho em outra cidade não era lá mesmo mas estava lá e aí cinco dias depois ele foi fazer uma motossiata agora sabemos que não estava escoltado pela Polícia Rodoviária Federal mas andou de moto sem capacete que foi o que motivou a abordagem ao Genivaldo em tese, né? Mas, Fernando vou aqui inverter sua divisão de blocos e antecipar o que você queria ter deixado para o terceiro bloco eu vou falar já neste sobre os aumentos você pode inverter o que você quiser Thaís Vilen Thaís com um T só a Thaís tem um T só Thaís com um T só está causando aqui por que que talvez a gente possa dizer que a Polícia Rodoviária Federal tinha uma importância para o governo maior do que pelo menos eu conseguia visualizar porque esse episódio dos aumentos que o Bolsonaro promete não consegue dar expôs muito como ele está rendido para essas forças policiais então no mesmo dia que ele foi fazer motossiata sem capacete ele fez um discurso dirigido para a Polícia Rodoviária Federal dizendo que só não conseguia dar aumento que ele tinha prometido para essa polícia porque os demais servidores não admitiam reestruturar a carreira da Polícia Rodoviária sem dar aumentos que ele chamou de abusivos para os outros servidores públicos por que que eu digo que ele está tão rendido porque em novembro passado ele prometeu dar um aumento especial para a Polícia Federal Rodoviária Federal e para os policiais penais a reação dos outros servidores todos foi gritante de cara eles se revoltaram e aí o Bolsonaro diante dessa pressão começou a prometer tudo para todo mundo até chegar numa ideia de dar um aumento linear de 5% para todos os servidores mas as polícias não toparam elas querem um reajuste maior para elas a rodoviária em especial porque tem salários mais baixos que o da Federal ele não consegue decidir o que vai fazer aí ele está sendo chantageado pelos policiais a Associação dos Delegados da Polícia Federal soltou uma nota dizendo que o impasse que ele causou gera revolta e insatisfação nunca antes vistas na Polícia Federal ameaçam suspender temporariamente a análise de nada menos do que da aquisição registro e portes de arma de fogo que é uma das principais bandeiras eleitorais do Bolsonaro e a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais também faz pressão entrega a carta para o ministro eles estão no pé do Bolsonaro falando você prometeu agora dá e enquanto isso o pessoal do Ministério da Economia está esperando o Bolsonaro decidir se vai dar 5% para todo mundo 20% para a Polícia Rodoviária Federal porque eles precisam pela lei de responsabilidade fiscal o governo só pode dar reajuste até o final deste mês e o Ministério da Economia está simulando um teto de gastos e não sabe se põe 8 bilhões de contingenciamento de bloqueio do orçamento público ou 14 bilhões porque depende da decisão do Bolsonaro e o Bolsonaro não consegue tomar uma decisão então ele está refém porque ele já aumentou em 1 bilhão o orçamento da Polícia Rodoviária Federal ao longo do governo comparando o de 2018 antes dele assumir para o de 2022 a Michele Bolsonaro posa com a farda da Polícia Rodoviária Federal o diretor-geral da PRF que é o Silvinei Vázquez é totalmente comprometido com o bolsonarismo adora mostrar a proximidade com a família e com as séculas todos mas a base da Polícia Rodoviária Federal quer um aumento para poder dar a adesão que o Bolsonaro tanto busca para manter sua linha golpista e seu discurso eleitoral muito bom Thaís agora lacrou né Zé como se diz no jargão lacrou não gente eu não lacro não não sou déficit não sou lacradora não lacra mas que coisa de lacrar mas Zé eu não quero precisava de dois T's no meu Thaís para poder lacrar gente sem dois T's a gente só faz jornalismo olha aqui Zé eu não quero terminar esse bloco sem que a gente trate também da violência contra jornalistas que também tem sido uma tônica nesses últimos anos no governo Bolsonaro né não só por parte de membros do governo pela estupidez truculência do próprio presidente relacionamento que ele ou ausência de relacionamento que ele desenvolveu com a imprensa faz parte do figurino dele mas outros casos que pipocam pelo país houve um caso em Minas eu acho que você que está acompanhando mais de perto pode fazer o relato desse caso vale a pena discutir na verdade antes de chegar em Minas eu vou começar com um caso que aconteceu durante o massacre da Vila Cruzeiro porque tá certo ele mistura tudo junto ao mesmo tempo agora é o seguinte segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo a Abrage publicou no site dela durante a operação da Polícia Rodoviária Federal e do BOPE na Vila Cruzeiro um cinegrafista que prestava serviços para o SBT teve o seu cartão de memória da sua câmera apreendido pelos policiais e a emissora nunca mais viu esse cartão de memória onde estavam registradas as cenas da operação desapareceu porém dias depois as imagens que tinham sido feitas pelos cinegrafistas apareceram na TV Record que anunciou como exclusivas só que ela não sabia que essas imagens tinham sido feitas pelo cinegrafista do SBT daí quando ela soube ela tirou do ar o conteúdo mas ela falou que era exclusivo por quê? porque era da polícia? a polícia obteve? não explicou de onde veio mas vamos fazer a conta a polícia aprende as imagens o cartão de memória desaparece as imagens reaparecem na TV Record que anuncia como furo e depois tira do ar quando descobre que elas tinham sido feitas por um cinegrafista da SBT e a SBT finalmente conseguiu publicar porque tinha uma cópia na nuvem que tinha sido feita desse cartão por sorte demorou um tempo mas conseguiu porque se a polícia apreendeu não foi o SBT nem o cinegrafista que deram pra Record quem deu pra Record né? eu não vi essas imagens mas viam ser imagens não comprometedoras pra polícia ter liberado também ou alguém fez escambo né? ou alguém cobrou pra liberar essas imagens tô supondo aqui porque que a polícia passou pra Record que é uma emissora escancaradamente bolsonarista aliás como o SBT também é a gente tá falando são veículos de comunicação muito favoráveis ao governo né? mas enfim eu não sei o que aconteceu efetivamente só é é um fato inédito nunca tinha visto isso é escandaloso de a polícia prender uma imagem de uma emissora e aparecer em outra de uma ação política eleitoral mas isso daí é um fato quase que irrelevante diante do que vem acontecendo nos últimos anos em relação à imprensa e que a Abraje tem um levantamento permanente dessas ameaças dessas coisas que acontecem contra jornalistas né? em 2021 já tinha havido um aumento de 27% de agressões ameaças restrições de acesso processos judiciais violências e abusos contra jornalistas e em 2022 voltou a crescer ainda mais entendeu? então você tem uma ideia o tipo de agressão mais comum continua sendo desse discurso estigmatizante que o Bolsonaro é mestre em fazer como já tinha sido durante todo o mandato dele isso é o que mais acontece duas de cada três dessas agressões são desse tipo mas as agressões físicas estão aumentando ainda mais de 2021 para 2022 o salto já foi de 20 para 36 comparando o igual período do ano então a gente está numa situação que infelizmente está se agravando e vai se agravar tudo indica ainda mais à medida que a eleição for chegando perto e não é só pela polícia pelas forças de segurança pelos seguranças privados pelos próprios políticos isso também chega na justiça a advogada Thaís Gasparian e o jornalista Eugênio But escreveram recentemente um artigo no Estadão contando o caso de um jornalista que tem um blog chamado Blog do Paulinho que cometeu um erro factual no blog admitiu que tinha cometido o erro se retratou duas vezes pediu desculpa etc mas mesmo assim foi processado por um ex-juiz que hoje é advogado que se sentiu atingido pelo erro que ele tinha cometido e esse cara agora está condenado à cadeia a um ano e meio de encarceramento por conta desse erro mas qual é o crime pois é é a agressão a honra gente é um absurdo não existe cadeia por agressão a honra nos Estados Unidos não existe agressão a honra na Inglaterra a Argentina onde existia não existe mais e o Brasil está regredindo nessa área porque obviamente como a Thaís Gasparian e o Eugênio But escrevem a agressão a honra por definição resulta de um conflito que se dá entre particulares tanto que já houve época em que as pessoas resolviam esses assuntos na base do duelo agora a lei substituiu o duelo punindo não com reparação mas com vingança porque prender é vingança porque não vai reparar a honra de ninguém a prisão do cara o que repara a honra é o cara se retratar e dizer que errou e pedir desculpas mas não você prender o cara não é justiça é vingança e isso é o que a gente está vendo que são precedentes perigosíssimos que começam a aparecer porque é uma forma de censura mais uma forma de censura bom, isso pra não mencionar ou mencionar também o caso do Gilmar Mendes contra o jornalista Rubens Valente que já foi muito falado que daí não é caso de prisão mas essa indenização exorbitante que foi cobrada fala do caso de Minas também porque aí eu acho que tem uma violência tão explícita e primitiva o vereador que foi alvo de uma reportagem atacou o jornalista com pedras não é isso? na cabeça atirou pedras do jornalista e quase matou o jornalista porque o cara ficou desacordado sim, então tem de tudo esse caso que você está contando aconteceu em Ouro Fino de Minas Gerais e o jornalista é o Alexandre Megali ele foi atacado no dia 16 de maio pelo vereador Paulo Luiz de Cantuária do MDB conhecido como Bem TV o vereador fechou a moto do jornalista e derrubou ele no chão e começou a atacar pedra na cabeça dele porque segundo o jornalista quando recobrou a consciência claro né depois contou que o vereador chegou a pegar uma pedra ainda maior com as duas mãos para esmagar a cabeça dele mas daí as pessoas que estavam do lado viram começaram a gritar e o vereador acabou fugindo felizmente não matou o jornalista mas tudo isso por conta de uma reportagem que o Megali fez dizendo que o vereador tinha sido condenado a 16 anos de prisão em primeira instância por estupro de vulnerável e tudo isso 20 anos depois do assassinato do Tim Lopes o jornalista da Rede Globo que foi torturado e morto pelo tráfico no Rio pelo tráfico né ou seja de lá pra cá as coisas não melhoraram só pioraram bom a gente encerra assim o segundo bloco e vamos pro número da semana a estatística que é retirada da sessão igualdades do site da Piauí vamos direto né Mari qual é o número Fernando o número da semana é 234 mil ano passado 234 mil pessoas foram internadas na rede pública de saúde por causa de acidentes de trânsito registrados em todos os tipos de vias do país isso dá uma média de 642 internados por dia um recorde desde 2008 quando começa a série histórica do Ministério da Saúde nunca houve tantos feridos por acidentes de trânsito no Brasil esse igualdades que mostra as causas e consequências desses acidentes revela que os brasileiros ficaram mais imprudentes na estrada sobretudo durante a pandemia o Bolsonaro tem uma contribuição indireta para essas estatísticas que as infrações lavradas pela polícia por falta de capacete de motociclistas que não usavam capacete aumentaram 51% em 2020 segundo o ano do mandato do Bolsonaro ele que vive dando o exemplo de andar de moto sem capacete por aí como acabou de fazer na sua última motocicleta em Jatair em Goiás não e lembrando que é uma infração gravíssima que gera suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo não é qualquer infração e foi por essa infração que o Genivaldo foi parado pela Polícia Rodoviária Federal a mesma infração que o presidente comete de maneira ostensiva motocicleta sim motocicleta também agora não é só indiretamente que ele é responsável por esse aumento desastroso trágico dos acidentes de trânsito é diretamente que ele afrouxou a legislação e as pessoas estão dirigindo de maneira muito mais imprudente um ganho civilizacional e concreto de vidas e de convívio em sociedade que foi sendo conquistado ao longo de muitos anos foi destruído por ele por esse governo eu nem sei se está vigindo esse negócio de não ter obrigação de bebê de criança ter que usar cinto de segurança esse tipo de coisa em nome da liberdade como esses idiotas gostam de dizer em nome da liberdade mas eu acho que tem toda uma mudança de atitude no trânsito as pessoas estão dirigindo mais agressivamente com menos prudência não é só o cinto de segurança é um sintoma de algo maior que a gente vê refletida em outras estatísticas nunca foi tão perigoso se andar de bicicleta quanto hoje no Brasil infelizmente para nós ciclistas e aumentou muito o número de ciclistas ao mesmo tempo então é dramática a base aumentou aumentou quer dizer você tem razão por um lado o risco aumentou porque tem mais gente andando de bicicleta então tem maior probabilidade de acidente por outro lado embora tenha havido uma multiplicação de ciclovias pelo país o que é ótimo também é uma reação de alguns motoristas a isso há muita embriaguez que aumentou há muito mais imprudência e o resultado disso é que se em 2011 foram pouco menos de 10 mil 9.300 ciclistas internados na rede pública por terem sido atropelados por veículos por acidentes em 10 anos depois esse número subiu para quase 16 mil 15.913 segundo o Igualdades feito pela Camila Elixote e pela Renata Bono muito bem a gente encerra assim o número da semana e no próximo bloco vamos falar de eleições campanha do Bolsonaro campanha do Lula como é que está isso daí a gente já volta muito bom hoje quinta-feira quando gravamos começou a ir ao ar as inserções do PL partido do presidente da república e do Valdemar Costa Neto como gosta de dizer o Toledo o boy em rádio e TV a propaganda do PL tem um dos eslogans de sem pandemia sem corrupção e com Deus no coração ninguém segura esse novo Brasil e a Michele é uma das estrelas Michele Bolsonaro é uma das estrelas aí das propagandas do Bolsonaro Thaís eles estão correndo atrás do prejuízo porque a propaganda começa a ser veiculada no momento em que se aponta concretamente a possibilidade de vitória do Lula em primeiro turno e isso daí recorre a Deus que é um cabo eleitoral talvez seja o principal cabo eleitoral do Bolsonaro Deus Deus e as deusas porque um dos modos que o Bolsonaro quer enfrentar tenta reverter os números negativos dele é revertendo a rejeição que ele tem entre as mulheres e quer usar a Michele Bolsonaro sua mulher nas propagandas para tentar atrair o eleitorado feminino que é majoritário no Brasil hoje porque é claro até para aliadas do Bolsonaro em lugares como o Paraná onde ele tem intenção de voto mais alta que a rejeição das mulheres é evidente é uma questão que ele vai ter que enfrentar para sim conseguir melhorar o seu desempenho eu conversei com Paulo Martins que é candidato ao Senado pelo PL do Bolsonaro no Paraná e hoje é deputado federal e ele falou o seguinte que a rejeição entre as mulheres é claro até no eleitorado mais bolsonarista mas a lógica dele é ela fala que está com raiva e nojo do cara do Bolsonaro mas não vai votar no 13 com o marido e o filho votando no 22 quer dizer o marido e o filho vão influenciar a eleitora em redutos bolsonaristas na percepção dele na expectativa dele a diferença entre os universos o Lula estava na quarta-feira em Porto Alegre e o Olívio Dutra ex-governador do Rio Grande do Sul foi discursar e falou o seguinte citando a Dilma Rousseff que estava lá também as mulheres são a metade desse país a outra metade são os filhos dela então essas mulheres tem papel primordial na democracia brasileira um acha que as mulheres vão ser influenciadas pelo filho e pelo marido e o outro está dizendo que as mulheres em tese vão influenciar seus filhos a não votarem no Bolsonaro a gente falou um pouco da questão das mulheres no foro ao vivo eu vou retomar só porque isso é central na campanha os números do Bolsonaro são todos piores entre as mulheres da rejeição reprovação do governo intenção de voto no entanto não necessariamente esse eleitorado está decidido a votar no Lula como o próprio Paulo Martins diz no Paraná se você pegar os dados do TSE de abstenção em 2018 cerca de 20% mas não sabem quem ia votar na véspera da eleição segundo o Datafolha em 2018 as mulheres 24% não tinham decidido o voto ainda o que faz gente que estuda pesquisa acreditar que muitas delas talvez cerca de 40% das eleitoras mulheres do Brasil tenham votado branco ou nulo ou se abstiveram na eleição portanto é um voto a ser conquistado e é uma fragilidade do Bolsonaro que o próprio PL admite em São Paulo no Paraná no Rio Grande do Sul é evidente que é uma fragilidade do Bolsonaro Zé vamos falar das pesquisas e miuçar um pouco mais os dados então vamos lá esse raciocínio dos bolsonaristas ele tem uma falha fundamental essa é a ideia de que os homens vão influenciar as mulheres e vão fazer ela trocar de voto aliás tem duas falhas fundamentais primeiro os filhos são muito mais antibolsonaristas do que os pais então o filho não vai influenciar a mãe a votar no Bolsonaro ao contrário se ele for influenciar ele vai influenciar para votar no Lula por quê? entre os eleitores de 16 a 24 anos os mais jovens 63% dizem que não votariam de jeito nenhum no Bolsonaro no primeiro turno 63% nenhuma outra faixa etária rejeita mais o Bolsonaro do que os filhos portanto eles estão completamente enganados sobre o que os filhos vão fazer em relação às mães no dia da eleição e mesmo os maridos vai ser uma minoria que pode fazer isso por quê? entre os homens a rejeição do Bolsonaro chega a 51% a maioria absoluta dos homens não votaria no Bolsonaro tudo bem é mais alto entre as mulheres 57% mas a diferença é muito pequena não vai virar o jogo entendeu? isso daí chama-se desespero o problema do Bolsonaro não é a Michelle que também os levantamentos mostram que não tem influência nula nessa eleição pelo menos por enquanto o problema do Bolsonaro é o bolso a gente já falou isso e eu vou repetir até morrer não tem como um governo impopular porque as pessoas não conseguem comer não conseguem usar o carro que elas compraram a prestação porque a gasolina está cara demais não conseguem pagar suas dívidas ser reeleito não pode fazer a estrepolia e o circo e a quantidade de shows de Gustavo Lima que quiser que não adianta isso tudo é cosmético na eleição o que interessa é se a pessoa está conseguindo sobreviver em condições dignas está conseguindo comer se tem segurança para alimentar os filhos se consegue pagar suas dívidas em dia se consegue consumir o mínimo e isso piorou é a percepção de que piorou e que todos os artifícios que o governo Bolsonaro lançou mão já bateram no teto como por exemplo o Auxílio Brasil o que eles acharam que iam fechar a boca do jacaré inverter as curvas eleitorais o grande sociólogo ministro das telecomunicações previu isso com grande pompa e circunstância e para variar não sabia do que estava falando de qualquer forma eu não tenho nenhuma informação sobre a influência que a participação da Michelle está tendo mas ela está sendo solicitada pela campanha e está aparecendo cada vez mais sempre com falas associadas a Deus Bolsonaro é um instrumento de Deus eu ouvi ela falar outro dia ele não é ele está lá porque Deus quer e é uma luta do bem contra o mal toda essa retórica religiosa e regressiva está sendo concentrada muito na figura dela mas aí é pela questão religiosa como se diz não é pela questão de gênero porque entre os evangélicos a rejeição ao Lula é maior do que a rejeição ao Bolsonaro tirando os empresários onde o Bolsonaro ganha de lavada e é o único segmento econômico onde ele ganha a eleição os evangélicos são majoritariamente bolsonaristas do que lulistas pelo menos no voto espontâneo ou seja naquele voto mais consolidado é me chama atenção o slogan que eu citei no começo sem pandemia sem corrupção e com Deus no coração é Deus 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 é uma coisa reiterada insistente vai ser martelado exaustivamente isso Thaís eu gostaria que você falasse um pouco das dificuldades aqui no mundo terreno tem Deus mas tem o mundo terreno também das dificuldades regionais do Bolsonaro porque além disso que o Toledo apontou desse problema digamos assim dessa dificuldade estrutural que o Bolsonaro tem ele tem os problemas regionais as alianças pelo país estão complicadas para ele estão complicadas em 2018 ele não tinha nada e ganhou a eleição então como os palanques e a máquina federal vão influenciar no voto a gente vai saber mas o fato é que politicamente as composições dele estão frágeis então se a gente pegar o Sudeste onde estão 45% dos eleitores do Brasil tanto Minas São Paulo quanto Rio são palanques frágeis vou começar por São Paulo onde está um quinto do eleitorado ele lançou o candidato dele Tarcísio de Freitas e não conseguiu que esse candidato fosse filiado ao partido dele o PL porque o Valdemar da Costa Neto dono do partido não tolerava o Tarcísio eu conversei com gente muito próxima ao Valdemar fala que ele é detestado que ele não era adversário do pessoal do PL ele era inimigo e por quê? porque o Tarcísio de Freitas foi ministro da infraestrutura e segundo eles limpou o pessoal todo do PL que estava já incrustado na máquina do antigo Ministério dos Transportes há décadas e ele tirou todo mundo o Tarcísio precisou pedir desculpas para o Valdemar para tentar receber a benção da candidatura o PL não só se negou a filiar o Tarcísio como chegou a convidar o Rodrigo Garcia para se filiar ao PL e sair como candidato do partido do Bolsonaro em São Paulo e o Rodrigo Garcia se recusou ficou no PSDB pelo acerto que ele tinha feito com o Dória o Rodrigo Garcia agora com a saída do Dória ele está em uma situação bastante confortável porque ele pode ser bolsonarista e não ser ele pode se aproximar do Bolsonaro e o PL já decidiu que no segundo turno se não for o Tarcísio e for o Rodrigo o Garcia vai apoiá-lo da mesma forma que o Tarcísio ele já tem metade do PL no governo porque a máquina do governo paulista é muito grande então ele tem e por isso também conseguiu o apoio do PP o Partido Progressista do Ciro Nogueira que em São Paulo declarou apoio formal ao Rodrigo Garcia embora seja um dos partidos centrais na campanha nacional do Bolsonaro atualmente o Tarcísio está na frente do Rodrigo Garcia nas pesquisas e ele aposta muito na polarização Bolsonaro Lula em Brasília Haddad e Tarcísio em São Paulo a gente vai ver o que vai acontecer mas não é só em São Paulo que o palanque do Bolsonaro enfrenta essas questões em Minas o Romeu Zema do Novo deu uma entrevista para o Globo nessa quinta-feira ele tenta não carimbar o Bolsonaro na testa porque tem um eleitor que está disposto a votar no Lula e no Romeu Zema da mesma forma o Cláudio Castro no Rio embora na prática e vocês o Toledo falou muito bem disso da campanha que eles fizeram a campanha eleitoral iniciada pela chacina então o bolsonarismo dele é evidente no discurso ele tenta também não carimbar na testa isso no Sudeste dificuldades evidentes por dada a rejeição do Bolsonaro mas se a gente pegar no Nordeste onde estão 27% dos eleitores e francamente favoráveis a Lula ele também tem questões a começar na Bahia onde o ACM Neto que é atualmente o candidato favorito a governador recusou fazer uma aliança com o PL mesmo que isso tirasse o João Roma que é o candidato do PL na disputa pelo governo da Bahia ofereceu o PL ofereceu fazer uma chapa indicando a vice e o Neto recusou porque ele disse que o 22 ia fundar a candidatura dele então o Bolsonaro vai ter dificuldade de encontrar palanques firmes e gente que o defenda nas eleições talvez valesse a pena apenas a gente lembrar que eu acho que nunca é demais se o Bolsonaro começar a ter o que essas últimas semanas vem mostrando dificuldades de crescer e as chances de uma eventual vitória do Lula no primeiro turno começarem a aumentar o risco de o Bolsonaro aprontar alguma também aumenta porque a obsessão que ele tem para controlar a polícia no Rio de Janeiro via Polícia Rodoviária Federal via Polícia Federal mesmo superintendente da Polícia Federal e influenciar assim a polícia civil é suspeita afinal sendo o estado dele e dos filhos e ele teme isso mais do que tudo e uma derrota dele nas urnas pode ter consequências muito mais profundas do que apenas voltar para casa talvez não seja para casa que ele volte sim mas como você disse acho que no foro ao vivo na segunda-feira teremos cisne negro no caminho cisne negro é aquele evento improvável é desconhecido você nem sabe o que é então você não consegue prever nunca nenhum branco europeu tinha visto um cisne negro até chegar na Austrália pela primeira vez então é isso a gente não sabe não consegue prever algo que a gente não conhece mas que alguma coisa estranha acontecerá não resta dúvida e o risco disso aumenta proporcionalmente a perda de chances eleitorais do Bolsonaro muito bem a gente encerra sim terceiro bloco do programa vamos para um rápido intervalo na volta tem Kinder Ovo já já a MUBI é uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre assiste e até dá a sua nota para os melhores filmes de todos os tempos funciona assim na MUBI todo dia estreia um filme diferente e ao contrário dos outros serviços disponíveis por aí eles são escolhidos por nossos curadores e não por algoritmos desse jeito você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que procurando o que assistir experimente 30 dias de MUBI grátis é só entrar no site MUBI.com barra foro MUBI.com barra foro muito bem chegou o momento Kinder Ovo vamos ver se a Thaís está eu tenho uma pergunta nos trinks eu tenho uma pergunta a gente começou a falar tanto Kinder Ovo que a gente esqueceu do nome oficial dessa brincadeira alguém lembra qual é o nome oficial? é Kinder Ovo o nome Kinder Ovo acho que fui eu que acabei dando por uma razão muito simples a Cecília Marra quando eu pedi as capas pra ela nossa diretora de arte quando eu combinava as capas com ela a gente combinava vamos por aqui vamos por aqui vamos fazer sobre isso e ela vinha com as capas que eu tinha combinado e vinha também com uma capa extra que ela tirava da cabeça dela e ela fala te mandei um Kinder Ovo Fernando te mandei uma capa Kinder Ovo ela falava sempre pra mim e daí ficou por isso o Kinder Ovo bom já atrapalhei podemos ir pra Kinder Ovo então Mari manda aí o Moro deu uma declaração quando aconteceu a primeira coisa jamais entrarei para a política ele não foi pro Supremo e nem foi nem foi mais cogitado foi demitido essa que é verdade então o Moro passou a virar oposição e achou que podia criar a via dele daquela maneira mas ele é tão errático da política que ele foi lá morreu no próprio crime dele ele que é a Greta Garbo que acabou no Irajá virou assessor do Bivar essa frase é boa não sei quem é mas o cara tem espírito público ah meu Deus do céu quem fala é o ex-deputado federal Eduardo Cunha em entrevista ao programa Pânico ele tá acelerado né tá falando rápido mais uma que o Eduardo Cunha apronta com a gente não é e a gente que achava que o Eduardo Cunha era a pior presidente da Câmara que podia ter existido na história da humanidade sabe de nada sabe de nada não sabe de nada Eduardo Cunha não sabe o que é emenda Pix não sabe o que é orçamento secreto pô Eduardo Cunha você já foi melhor mas a frase é boa a frase é boa a frase é boa escuta é essa todo mundo vai acertar também nossa senhora isso é um massacre ninguém tá ganhando de goleada agora né se o Fernando acertar todos esse mês não alcançam ninguém não alcançam ninguém bom depois deste fiasco coletivo mais um humilhados por Eduardo Cunha vamos ao momento da descompressão correr elegante quando vocês nos enviam as mensagens eu vou começar lendo o e-mail enviado pela Letícia Dinevics é isso? espero estar falando certo o sobrenome da Letícia professora da Federal de Lavras Minas diz ela o foro já foi meu companheiro de faxina na pandemia já foi motivo de briga com meu companheiro e foi assunto no café com meus colegas agora minha filha de 10 meses é quem tem pagado o pato por eu sempre estar escutando o fim do mundo se aproximar nas vozes de vocês e a área está aprendendo a andar e a cada tombo meu companheiro e eu soltar um opa que automaticamente virou agora um opa Toledo não sei se ela terá boas conexões com o foro mas manda um opa pra ela Toledo abraço pra vocês opa Letícia opa Yara opa Yara opa Toledo a gente cai mas a gente se ergue Yara eu vou ler agora não temos um momento cabeção mas a Mari me passou uma dica de livro que o ouvinte Reinar Maraci mandou pro Toledo no último livro do renomado autor sci-fi Neil Stephenson a personagem Frederica está pilotando um avião rumo a uma reunião secreta quando precisa fazer um pouso de emergência e prestes a tocar o solo tem um avião abarroado por uma manada de pausa dramática java porcos gigantes a trama se passa num futuro distópico no qual além de ter que lidar com as consequências das epidemias covid-23 e covid-26 e da crise climática os humanos tendem que aprender a conviver com milhares de híbridos de javalis selvagens alemães não é o melhor livro desse autor mas já valeu a leitura por isso saudações javaporquistas bom queria mandar um abraço pro Enar Maraci que é um jornalista aí da minha geração torna o Enar propriamente um jovem mas o Enar que é entre grandes conquistas foi o cara que criou uma das revistas que eu mais gostei de ler na minha vida a Mac Mania ah muito bem muito bem saudações javaporquistas Enar e vou terminar aqui lendo um recado do André Andrade eu não fui um dos que incentivou a escuta do foro para as companheiras que tive desde que comecei a ouvir em 2020 mas incentivei justamente quem mais me escutou meu terapeuta Gustavo hoje ele também é ouvinte fiel do programa e agora em maio o Gustavo viaja para Nova York e teremos nossa primeira consulta à distância justamente no dia do meu aniversário 8 de junho então peço que realizem este meu presente e mandem um abraço para o Gustavo que ele volte descansado para aguentar mais um ano bem difícil do desgoverno Bolsonaro abraço muito bem André Andrade muito bem terapeuta Gustavo um abraço para vocês continuem ouvindo aí e eu queria mandar um abraço também para nossa ouvinte contumaz fonte também da revista Sandra e para o seu marido Toninho que ela ainda não conseguiu fazer ouvir o Foro de Teresina então é um incentivo para a Sandra atazanar o Toninho para ele passar a ouvir o Foro Toninho ouve aí Toninho olha eu antes de encerrar quero ler aqui um bilhetinho que eu recebi no sábado quando fui ao show da Letícia Sabatella o Caravana Tonteria na Casa de Francisca e quando acabou o show o garçom veio com um bilhetinho para mim eu falei será que eu estou sendo paquerado não era estar sendo paquerado era para o Foro veja só o Correio Elegante está ficando corriqueiro para você mas não poderíamos deixar de te mandar um beijo estamos aqui eu Vitória e minha conge Tainá graças a um flerte que começou trocando desesperos da República caquistocrática e ouvindo o Foro obrigado a vocês por deixarem nossas sextas-feiras com as coisas erradas beijo grande Vitória e Tainá esse Correio Elegante está cada vez mais Correio Elegante mesmo não é e elas só deixaram o garçom entregar depois que elas foram embora do show elas ficaram com vergonha não precisava ficar com vergonha vergonha ficou well não é Toledo e essa minha cara de baiacu o que você vai fazer com essa cara de baiacu não é cara de baiacu é cara de Marlon Brando ouvintes vocês não sabem mas o Fernando ficou tão impressionado como um cabição extraiu um dente isso é conversa na verdade ele assistiu o poderoso chefão por causa do movimento cabeção da semana passada e daí inspirado pelo Marlon Brando ele colocou enchimento nas bochechas pra ver como ficava e ficou muito bom como vocês podem conferir aí no vídeo amigo é pra essas coisas eu extraí um dente pessoal e daí fiquei inchado parecendo um fofão ou um baiacu e o Toledo parece o Marlon Brando o Toledo me melhorou eu vou treinar até a voz do Marlon Brando pra ver se a gente pode nas próximas edições é Toledo pode fazer uma proposta que você não pode recusar e assim acabamos o programa vamos terminando o foro de Teresini ai ai vamos lá assim a gente termina o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir e dar 5 estrelas pra gente no Spotify seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no Youtube assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais e das edições extras eu não sei se é extras ou extras fica aquela como é que chama isso? plural o que? plural metafônico uau plural metafônico é quando você o plural muda despojo e despojos como você falou da outra vez osso, ossos mas tem alguns que não muda então forno fornos mas tem um que não muda que eu não estou lembrando mas enfim o foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin a direção é da Mari Faria a produção é do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Cláudia Holanda a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabás que também é o intérprete da nossa Melodia Tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado teaser que vai ao ar nas redes da Piauí a nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos a checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval o foro foi gravado em nossas casas eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo tchau Fernão tchau Belo tchau Belo padrino tchau Thaís Bilenk bem-vinda de volta tchau tchau t tchau t tchau ela vem com Thaís Bilenk com Double T da próxima vez é um tchau com cachorro t tcherere tchê tchau t tcherere tchê tchau é isso se cuidem até a semana que vem tchau